Olá pessoal, sou Ana Rita da Silva Nunes e sou bolsista da FAPEMA, da pesquisa à exposição ao fumo na infância e à presença de doenças pulmonares na adolescência da curso do consórcio RPS, junto com a orientadora Rosângela Fernandes Batista, do Departamento de Saúde Pública. Para iniciarmos, é importante a gente citar que estima-se que metade das crianças do mundo encontram-se expostas ao tabagismo passivo, sendo que dessas, cerca de 9 a 12 milhões com menos de 5 anos de idade, são atingidas em seus próprios domicílios, sendo aí um grande fator de risco para o desenvolvimento de doenças, como doenças do trato respiratório superior, inferior, episódios de asma e até mesmo síndrome de morte súbita infantil. Então, qual é a justificativa do nosso trabalho? É entender essa relação entre o fumo passivo na infância e o desenvolvimento de doenças pulmonares na adolescência. E quais são os nossos objetivos? Analisar o tabagismo passivo nas crianças de acordo com as variáveis demográficas socioeconômicas, comparar o tabagismo passivo com a prevalência de doenças respiratórias, analisar a relação entre a presença de doenças respiratórias e o nível de atividade física, verificar se a exposição ao tabaco de origem materna e paterna tem prevalência com as doenças pulmonares. E qual é a nossa metodologia? É um estudo transversal da corte do consórcio RPS, com cerca de 2.515 adolescentes que foram entrevistados tanto na fase da infância quanto na adolescência, sobre características socioeconômicas, tabagismo, exposição ao fumo e atividade física. E quais são os nossos resultados? Cerca de 28,45% dessas crianças estavam expostas ao fumo passivo, sendo que a maioria tinha origem, tinha fonte paterna, com 38,22%, e com uma hora de exposição de 1 a 5 horas por dia, cerca de 91,51%. E na fase da adolescência, esses adolescentes apresentavam diversos sintomas, como se bírus, asma, tosse seca à noite e principalmente rinite alérgica. Cruzando-se os dados do tabagismo passivo com as doenças respiratórias, percebeu-se que houve uma relação significativa com o desenvolvimento de tosse seca à noite, não observando sua relação com as outras doenças respiratórias. Cruzando-se a atividade física com as doenças respiratórias, percebeu-se a sua relação significativa com a rinite alérgica e, analisando-se os dados socioeconômicos, percebeu-se que a maioria dos pais só estudaram até o ensino médio e economicamente pertenciam à classe C. Então, qual a nossa conclusão? É que as informações precisam chegar nas camadas mais pobres e menos informadas da sociedade através da educação e saúde, tendo em vista que são as áreas mais afetadas pelo efeito do fumo, evitando que as crianças possam se tornar fumantes ativos ou que adquiram doenças respiratórias no futuro. Aqui estão as nossas referências e ficam aqui os... Obrigada.